Nós somos as únicas criaturas do planeta que podem modificar a própria biologia através dos pensamentos, sentimentos e intenções. As nossas células estão constantemente espionando os nossos pensamentos e sendo modificadas por eles. Quando nos apaixonamos, pensamentos positivos percorrem o nosso corpo e fortalecem o nosso sistema imunológico. Por outro lado, pensamentos sombrios e sentimentos depressivos podem nos deixar vulneráveis a doenças. Ao longo das últimas três décadas, centenas de estudos mostraram que nada possui mais poder no corpo do que as crenças da nossa mente. Esta é a visão de mundo quântica que nos ensina que todos somos parte de um campo infinito de inteligência, a fonte dos nossos pensamentos, mente, corpo e tudo mais no universo. E este paradigma tem conquistado a aceitação crescente no mundo da medicina ocidental moderna e se baseia nas dez concepções seguintes. Primeiro, o mundo físico, incluindo o nosso corpo, é um reflexo das nossas percepções, pensamentos e sentimentos. Não há nenhuma realidade objetiva lá fora, que é independente do observador. Ao contrário, nós criamos nossos corpos conforme criamos as nossas experiências no mundo. Segundo, apesar do corpo físico parecer matéria sólida, na verdade ele é composto de energia e informação. Os físicos quânticos nos dizem que todo átomo possui mais de 99 milhões por cento de espaço vazio. E as partículas subatômicas se movendo à velocidade da luz neste espaço são pacotes de energia vibrante. Essas vibrações não são aleatórias ou caóticas, elas transportam informações ao longo de padrões específicos. Terceiro, a mente e o corpo são inseparáveis. Existe somente uma única inteligência criativa que expressa a si própria como os nossos pensamentos, assim como as moléculas das nossas células, tecidos e órgãos. Quarto, a nossa consciência cria a bioquímica do nosso corpo. As nossas crenças, pensamentos e emoções direcionam as reações químicas que ocorrem em cada célula do corpo. Quinto, percepção é um fenômeno aprendido. A maneira como experimentamos o mundo e o nosso corpo é um comportamento aprendido. Mudando as nossas percepções, nós podemos mudar a experiência do nosso corpo e mundo. Sexto, a todo momento, impulsos de inteligência estão criando o nosso corpo. Modificando os padrões desses impulsos, nós podemos nos modificar. Sétimo, apesar que, para nossa mente e ego, nós parecemos separados e independentes, nós todos somos parte de uma inteligência universal que governa o cosmos. Oitavo, o tempo não é absoluto. O que chamamos de tempo linear é simplesmente um reflexo de como percebemos as mudanças. Na verdade, o tempo é eterno e imutável. Se começarmos a perceber a imutabilidade, o tempo, como conhecemos, deixará de existir. E iremos experienciar a imortalidade. Nono, a nossa natureza essencial é puro ser. Embora estejamos acostumados a nos ver como personalidade, ego e corpo, o nosso verdadeiro self, entre parentes, si mesmo, é eterno e ilimitado. Décimo, já que a nossa essência é imortal e imutável, Nós não precisamos ser vítimas do envelhecimento, doença e morte. Isso é causado pelas lacunas em nosso autoconhecimento e pela ilusão antiga de que nossos corpos são materiais. Como Ayurveda ensina, qualquer desordem pode ser prevenida se mantermos o equilíbrio em nosso corpo, mente e espírito. Estas podem parecer grandes concepções. Mas elas estão fundamentadas nas descobertas da moderna física quântica. E eu quero encorajá-lo a ver que você é muito mais do que o seu limitado corpo, ego e personalidade. Em um nível mais profundo, o seu corpo é eterno e a sua mente é atemporal. Uma vez que você se identifique com esta realidade, você tem a liberdade ilimitada para criar uma melhor saúde, alegria e qualquer outra coisa que você deseja em seu mundo. Como é interessante refletir em tudo isso. Este texto foi tirado em um dos livros de Deepak Chopra, um médico indiano radicado nos Estados Unidos, formado em medicina pela Universidade de Nova Delhi, e também um escritor e professor de Ayurveda, espiritualidade e medicina corpo e mente. Gratidão por assistir esse vídeo. E se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, clique no sininho para você receber notificações de novos vídeos. Contribua com seu comentário, é muito importante para o crescimento do canal. Gratidão por acompanhar SOS Mulheres. Nos encontramos no próximo vídeo.